E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês, mais um episódio aqui da nossa série de SimCity. Já começamos aqui com o carinha aqui, o secretário lá da prefeitura está dizendo aqui para mim o seguinte. O terreno vazio perto de nós tem espaço suficiente para uma arqueologia, o que seria uma arqueologia? Se eu construir essa bagaça vou conseguir mil simolhos, nós temos 44 mil já. Muitos trabalhadores, compradores e estudantes poderão morar na arqueologia quando ela estiver pronta. Isso economizaria espaço na cidade para mais fábricas e lojas, o que acha? Vamos nessa. Uma arqueologia. Ok. O que seria uma arqueologia? O que seria isto? Ah, se falar nisso nós temos aqui um esquema de Megacore. Pô, aqui tem uma missão aqui do Omega Core. Omega Core. Nós precisamos fazer essa bagaça, né? Deixa eu ver aqui. Omega. É 30 pau. Eu não vou gastar isso tudo, cara. Sério. Não, eu vou conseguir mais dinheiro e depois eu coloco esse Omega Core aqui. Sério. Tá. E aquele negócio da arqueologia vai estar em um ícone parecido. É esse aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Câmara Municipal. Casa do Prefeito. Mansão do Prefeito. Oh, beleza. Não. Onde é que está a tal da arqueologia aí? Envie 20 trabalhadores ao espaço de grandes obras. Forneça metal, liga e TVs. Construção concluída. Como assim? Tô boiando, cara. Vamos ver o que esse povo quer falar aqui. Pera aí. Não. Não quer falar nada. Fecha aqui. Centro Esfacial. Arqueologia. Olha quanto, mano. Nem sabia que era tudo isso. Um milhão. Meu Deus. É uma obra gigantesca. Eu aceitei a missão. Que bagaça. Eu vou gastar um milhão pra construir isso daqui. E vou ganhar só mil de recompensa. Como assim? Eu não sei. Não. Que bagaça louca é essa. Não, 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 não. Não. Adeus, missão. Quero não. Obrigado. Vocês estão querendo tirar meu dinheiro. Um milhão pra construir esse negócio. O que que é isso? Como a vida é boa. Estou economizando para comprar uma casa maior. O que? Me falaram nos comentários pra eu tirar essa usina eólica. Que ela é feia. Ela deixa a cidade feia. Que é pra usar energia nuclear. Gente. Pelo amor de Deus. Energia nuclear numa cidadezinha minúscula como essa. Vocês querem o que? O caos? Vocês querem que a cidade vai far a falência assim tão rápido? Não. Não. Não é assim, cara. Usina eólica é uma energia limpa. Né? Todo mundo curte isso. Olha isso. Usina nuclear. Deixa eu ver. Com cins instruídos e grandes volumes de água, você pode gerar energia gratuita, porém radioativa. Cuidado. Se os trabalhadores da usina de energia forem inábeis, ela poderá emitir a quantidade variável de radiação. Meu Deus do céu. Tudo bem. Taxa de poluição? Nenhuma. Taxa de produção de energia? 200 megawatts. Ok. Mas se por acaso der merda ali, todo mundo vai ficar com radiação. Vamos transformar todo mundo em zumbis aqui rapidinho. Não, 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 não. Bom. Opa. Já conseguimos muita grana aqui, hein? Tô querendo meu negócio de petróleo. Isso sim. Né? Vamos dar uma olhada no esquema de petróleo. O que é isso aqui? Não. Isso aqui é o negócio do esgoto. Pera aí. Cadê onde que é mesmo o esquema de petróleo? É aqui, né? Petróleo. Vamos colocar a nossa primeira... Primeiro poço de petróleo. Aqui que tem muito petróleo. Mas eu vou precisar primeiro fazer a porcaria da... Pera aí. Preciso primeiro fazer a ruazinha aqui. Pra ajeitar o poço de petróleo. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Agora entrou, ó. Direitinho. Encaixou. Encaixou perfeitamente o meu poço de petróleo. Muito bem. Deixa eu ver como é que tá a energia. Tá vindo energia pra cá, tá? Ok. Talvez daqui a pouco a gente tenha que aumentar a produção de energia. Olha lá. O solo está repleto de ouro negro perfeito. Só precisamos de uma forma de sugá-lo até secar. Barris e barris de petróleo. Vamos começar a perfurar agora. Árvores? Derrube todas. Precisamos de espaço para as máquinas. Ok. Como é que estamos as finanças aí? Estou ganhando 3.510 por hora. Por enquanto tá tudo indo muito bem. Nosso poço de petróleo está instalado. Vamos ver. Tem alguém querendo falar com a gente. Odeio ter que admitir, mas o crime está começando a se tornar um problema aqui. Acho que é hora de investir em uma delegacia de polícia. Tudo bem. Sem problemas. Ok. Vamos colocar a delegacia de polícia. Vou colocar ela. Deixa eu ver. Vou colocar aqui mesmo. Ih, tem ladrão ali. Mas até a delegacia abrir, o ladrão vai roubar. Olha, vamos perto do ladrão. Que safado, ó. Olha ele aqui. Olha o gatuno aqui, ó. Entrou nessa casa. No pet shop. Tá roubando o pet shop. Que filho da mãe. Polícia, polícia. Socorro. Olha só isso aqui que bacana. Bonito isso, olha. Parque do milênio. Parque milênio. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha como é que está aqui. Mapas de dados aqui. Dados populacionais. Estamos crescendo, hein? Temos trabalhadores. Temos mais gente em casa. Temos estudantes. Está faltando escolas. Turistas. Não. Turistas não temos. Não temos turistas. E nem sem teto. Graças a Deus. Mapa da felicidade. Está todo mundo feliz. Todo mundo bem. Menos esses dois aqui que estão mais ou menos. Mais ou menos. Eles estão construindo. Estão construindo. Então por isso que não está todo mundo feliz. Mapa da densidade de edifícios. Mapa residencial. Mapa comercial. Compradores e dinheiro. Opa, tem dinheiro, hein? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não. Nesse mapinha aqui. Mapa da grana. Mapa do valor dos terrenos. Olha só. Classe alta. Tem bastante gente aqui da classe alta. Por causa desse parque que eu instalei aqui. Então quanto mais simolhos aqui. Quanto maior. Está vendo os SSSS ali. Quanto maior assim o valor do parque. Maior aqui o valor econômico da galera que vem morar. Eles vêm morar perto dos lugares bons, né? Então. Aí temos. Está bem a cidade. Não está ruim não. O que é a renda baixa? Os branquinhos aqui, ó. Os sem renda. Aqui a renda média, renda alta. Média alta, classe alta. É legal, está legal. E aqui o valor negativo porque é área industrial. Beleza. Vou dar uma ampliada aqui. Colocar mais ruas. E gastamos dinheiro bastante, hein? Estava com cento e pouco. Não gosto quando gasto dinheiro. Odeio gastar dinheiro. O pessoal ficou falando também nos comentários que eu não sigo as linhas. Gente. Eu tentei seguir as linhas. Mas esse mapa, ele é todo errado. Então, aí fica impossível, ó. De seguir, né? Ali ficou impossível. Mas eu fiz o meu melhor aqui, ó. Tem linhas aqui, está vendo? Aqui vai derrubar casas. Então, vou aumentar um pouquinho aqui. Não. 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 Ah, filha. Tudo errado aqui, ó. Tudo errado. Olha que nojo que fica. O mapa é todo errado. Todo... Sei lá. Acidentado. Não posso fazer nada, galera. Infelizmente, é assim. Vamos colocar casas aqui. Pra galera vir morar aqui. E poder... Gerar empregos. O povo. E morar. Tal. Não sei o que. Tal, tal. Beleza. Vamos ampliar essa área aqui. Essa área rica aqui. É bem legal. Ampliar essa área rica. Uma casa boa ali. Que vai ser destruída. Mas eu sinto muito mesmo. Tchau. Tchau de novo, cara. Sério. Um abraço. Olha lá. Eu tô tentando, cara. Mas você tá... Você tá feia essa coisa. É uma... Uma cidade... Doidinha. Vamos lá. Áreas residenciais. Vamos esquiar. Temos que trazer gente pra morar. Quanto mais gente, mais dinheiro. Aqui eu não quero botar ninguém pra morar, não. Porque... Vai ampliar essa parte aqui da prefeitura. Eu quero colocar a casa do prefeito aqui também perto. Então, eu vou deixar aqui vazio. Pra depois. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na... Nosso amigo aqui. Delegacia já está funcionando. Tá bem tranquilo. Eu coloquei também... Um... Um corpo de bombeiros também. Tá bem aqui. E ele tá contando com três carros aqui, ó. Tá bem tranquilo. Me sinto muito mais seguro agora que temos um corpo de bombeiros na cidade. Estou sentindo que o trânsito está começando a ficar complicado na cidade. Tem lugar aí que tá pegando fogo, hein. Onde será que tá pegando fogo? Bom... Ali. Eu acho que é ali. E aqui também. Começou a pegar fogo aqui, eu acho. Aqui. Residência Pessoa. Tá pegando fogo. Socorro. Tem outros carros. Por que que não chamam o bombeiro, cara? Vem logo o bombeiro. Manda. Ei, prefeito. Uma das cidades vizinhas está esperando a construção do nosso terminal de ônibus. Para mandarmos ônibus repletos de trabalhadores e compradores felizes às cidades deles. Né? Vamos lá? Vamos nessa. Tudo bem. Só que se for muito caro, eu não vou fazer isso agora. Tá? Instale um terminal de ônibus. Tá, então. O que que acontece aqui que tá... Por que que tá ruim? Extração. Unidades de produção de petróleo fechadas. As unidades de produção de petróleo estão contratando. Faça loteamento de uma das... De uma área residencial para atrair mais trabalhadores ou conecte o transporte público às cidades vizinhas. Ai, meu Deus. Tá bom. Vamos ver o transporte, então. Peraí. Transporte. Precisamos de um terminal de ônibus. 20 mil. Ok. Terminal de ônibus. Vou colocar o terminal de ônibus aqui, ó. Pá. Vai derrubar um monte de gente. Hum. Ok. O terminal de ônibus e expresso permite que você crie um sistema de ônibus na cidade. O armazém fornece uma garagem, mas você pode adicionar outras conforme necessário. Adicione a parada de ônibus pela cidade para sabermos onde pegar passageiros. Ai, ai. Vocês já estão pedindo demais, cara. Sério. Temos que adicionar paradas de ônibus. É esse estréquinho aqui, ó. Ok. Vamos colocar uma parada de ônibus aqui. Aí depois uma outra aqui. Uma outra aqui. Bom, perceberam que só vai ter ônibus na avenida principal, né? O resto é o que se lixe. Não. Vamos colocar uma parada de ônibus aqui. Pronto. Vê lê. Help. Help pro pessoal ir trabalhar. Certo. Tá feito. Chega de gastar. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. O pessoal tá tudo feliz. Apesar dos pesares. Né? Já temos ônibus. Com isso, provavelmente, as ruas vão começar a ficar entupidas. O trânsito vai começar a ficar ruim. E aí, acho que no próximo episódio as coisas já vão ficar mais complicadas. A paz está quase acabando. É isso. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? E eu agradeço pra caramba os comentários que vocês fazem a respeito do jogo. Mesmo que vocês... Alguns de vocês falem que o meu mapa é escroto. E que eu tô fazendo errado. Que eu sou noob. Que eu sou isso que eu... Eu sou noob mesmo, gente. Não tenho vergonha disso. Tá? Não tenho problema nenhum com isso. Tá? Então, é isso. Um super beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.